Essa mina é sem frescura, ela não tem nojinho Passa a língua, se lambuza, engole o leite todinho Calma, calma filha, pera aí, por favor não se preocupe Na minha mão meu pau tá mole e na sua boca fica duro Menor do doze é inteligente, faz soma com a das cabeças A de cima pensa, debaixo come bucica A de cima pensa, debaixo come bucica Calma, calma filha, se lambuza, engole o leite todinho Calma, calma filha, se lambuza, engole o leite todinho Essa mina é sem frescura, ela não tem nojinho Calma, calma filha, pera aí, por favor não se preocupe Na minha mão meu pau tá mole e na sua boca fica duro Menor do doze é inteligente, faz soma com a das cabeças A de cima pensa, debaixo come bucica A de cima pensa, debaixo come bucica Passa a língua, se lambuza, engole o leite todinho Passa a língua, se lambuza, engole o leite todinho Essa mina é difícil Essa mina é difícil Cot inside A de cima pensa nisso Aqui